Eu estou tão feliz de falar com vocês. Nós também, vovó. E nós também, sogra. Sabe que... Depois da sua ida ficamos um pouco ansiosos porque... Lembra que nos deixou uma carta? E que não era pra nenhum de nós abrir? Bom, agora não conseguimos achar essa carta em lugar nenhum. Ah. A carta. É... É... É, no final eu peguei. Viu, pai? Tá, tá bom. E o que queria nos dizer? Aham. É... Nada importante, minha gotinha de mel. Era só que... Que quando eu morresse... Me enterrassem ao lado da minha filha. Ai, sogra. A senhora sempre com essa mania de ficar pensando coisas tristes. Se Deus quiser, a senhora ainda vai viver muitos anos. Muitos, vovó. E você vai viver eles do nosso lado porque te amamos muito. Claro. Então vem logo. Sentimos sua falta. Eu também sinto minha gotinha de mel. Tá bom. Já estamos falando demais. E com certeza essa ligação vai sair muito cara pra vocês. Então é melhor nos despedirmos. É melhor. Não esqueçam que... Amo vocês do fundo do meu coração. Te amamos também, sogra. Te mandas muitos beijos, vovó. Eles estão tão felizes. Acho que o Aníbal tem razão. Se eu disser a verdade sobre a origem da Lili. Só faria feliz a Adriana Balvaneira. Mas... Se eu guardar o segredo, tanto a Liliana quanto o José Ângelo... Vão continuar felizes. Já podemos ficar tranquilos. Ah, e finalmente sabemos que foi ela que levou a carta. Olha, papai. Eu preciso de um conselho. Conselho? Aham. Conselho. Mas que... Que tipo de conselho? É sobre o amor de um casal. É, você foi casado muitos anos com a mamãe. E sabe como lidar com as coisas. Peraí, peraí, peraí. Você tá vendo algum rapaz escondido, é isso? Calma. Pelas minhas costas e não me disse nada? Se acalma, se acalma. Tô falando de uma hipótese. Suponhamos que... Tem uma pessoa o tempo todo atrás de você... Te perseguindo, te incomodando, te ligando... Sem te deixar em paz. Mas o quê? O quê? O quê? Alguém tá te incomodando? Me diz quem e eu mesmo... Coloco esse cara no lugar. Papai, papai, papai. Eu falei que era uma hipótese. Só quero saber se você sente que alguém te incomoda... E quer se livrar dessa chatice... E inventar que tem um namorado. Acha que com isso consegue tirar ele do seu pé? Hum? Se alguém está muito interessado em você... Ou sente alguma coisa por você... A verdade é que... Diga o que disser ou faça o que fizer... Essa pessoa não vai deixar de sentir o que sente. É... Tem razão. Mais alguma coisa, filha? Não, não. Só isso. Olha, eu... Achava que ia doer se você recomeçasse a sua vida com outra mulher. Mas agora eu pensei que quando chegar esse momento... Eu acho que não vai ser fácil pra mim. Vai ser difícil te ver ao lado de alguém que não seja a minha mãe. Eu... Eu não me pareço a ele... Eu... Eu... Eu...